Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje é um tira dúvidas de uma colega lá do Facebook. Ela postou uma dúvida com respeito ao ombro, costura do ombro e embeber a manga. Pelo que eu entendi na postagem dela, ela usa esses gabaritos vazados, porque ela falou assim que o molde já vinha com um centímetro de costura e ela falou que comprou em determinado lugar, então eu deduzi que ela está usando esses gabaritos vazados. Se for, tomara que seja, eu posso dar umas dicas para ela. Ela perguntou assim, será que está dando problema porque eu acrescento um centímetro nos ombros? Bom, se você medir certinho o seu busto, você vai encontrar exatamente o seu manequim aqui no gabarito, é pelo busto. Por exemplo, meu busto é 88, aí aqui eu sou manequim 38, então é pelo busto que você escolhe o seu manequim. Agora, caso você queira fazer ele mais sob medida, tipo, você quer mexer no ombro, eu mexo no meu ombro, no comprimento do ombro. Por quê? Porque no ombro, o meu ombro é maior do que o ombro do gabarito. Eu tenho ombro de largos, é meio fora do padrão. Então, o que eu faço? Eu marco a medida de um centímetro, que seria a margem de costura. Aí, a partir dessa medida, eu desço até o comprimento do meu ombro e acrescento mais um centímetro de margem de costura, para manter a margem de um centímetro que o gabarito já tem, tá? Então, eu... Porque se você pega, tira um centímetro aqui, tira um centímetro aqui, o meu, por exemplo, dá 11 centímetros reais de ombro. E o meu ombro é 13. São dois centímetros a mais. Então, eu entro um centímetro, faço uma marquinha, para eu saber onde é que começa a medida real. E aí, meço os 13 centímetros e acrescento mais um para a margem de costura. Isso, se você faz isso só para aumentar o comprimento do seu ombro, não dá defeito, tá? Não dá defeito no trabalho se você fizer assim. Você levar em consideração que tem um centímetro, né? E a partir desse um centímetro que você faz a medida certa do seu ombro e acrescenta mais um de margem de costura. Eu faço isso e não dá defeito, tá? É... Outra questão que ela... que ela mencionou. Ela está com um problema para embeber a manga. Aí eu vou dar uma dica que não sou eu que inventei, não, tá? Eu fiz um curso online, só de blusas, e a professora ensinou isso e virou a minha política desde que eu fiz esse curso. Porque eu tenho problemas também para embeber mangas. Eu acho muito complicado você ficar franzindo e se você não quer que o franzido apareça, é mais difícil ainda, né? Você tem que controlar para o franzido não aparecer. Eu, sinceramente, depois desse curso que eu fiz, eu não quero outra vida. Então, o que que eu faço? Depois que eu desenho a base da roupa, eu meço a cava. Que tamanho que ficou a cava. Mas, detalhe, você tem que marcar a medida real, porque aqui do gabarito tem um centímetro de costura. Então, você vem e tira um centímetro, um centímetro no papel, né? Não é recortando, não. Você vai marcando um centímetro, um centímetro, para você ver a cava de verdade, onde você vai costurar. Aí, você mede essa marcação que você fez, para saber o tamanho da cava que ficou. E aí, faz isso nas costas também. Soma aonde vai ser a costura da manga. Soma o espaço e aí vê as duas cavas, soma e vê qual o valor que dá no total. As duas cavas. Aí, se você usa o gabarito de mangas desse kit, eu não uso. Eu já tenho um esquadro, assim, que eu amo para mangas. E eu, normalmente, uso esse outro esquadro. Mas, se você quiser usar esse gabarito mesmo, o que eu te aconselho a fazer? Desenha. Está vendo que o meu está todo vazado já? Por quê? Porque eu desenhei todas as cabeças de manga. Me dei esse trabalho, mas valeu a pena. Desenhei, acho que até 14 eu desenhei, porque está vazado. Aí, 14 anos, 38, 40, eu fui fazendo no papel. Só a cabeça, não desenhei a manga inteira, não. Só fiz essas curvas, né? E aí, medi cada uma delas. Aí, eu não tenho mais anotado. Infelizmente, se eu tivesse, eu até passava para vocês. Mas eu não guardei a anotação, porque como eu não uso esse gabarito, eu acabei que não guardei. Mas, na época que eu comprei, aí eu somei, frente com costas, para ver quanto que dava. E aí, o que acontece? Eu pego a medida da cava, olho no gabarito, na minha anotação, qual que tem o mesmo tamanho da cava. Então, tipo assim, às vezes eu pego uma que é só meio centímetro maior, que aí é fácil de beber meio centímetro, né? Mas, se já é um centímetro maior, eu já tento buscar uma menor aqui no gabarito. Então, eu tento pegar uma manga com o tamanho de cava mais pertinho do desenho que eu fiz do corpo, tá? Então, por exemplo, tem um macaquinho de outro gabarito que eu fiz no tamanho 40 para mim, mas a manga eu fiz no tamanho 36, para vocês terem uma ideia. Então, eu acho que vale a pena tentar fazer isso para evitar o problema do embebimento. Aí, eu vou dar uma dica agora que não foi, acho que não foi questionamento da colega, mas aí, já que eu estou fazendo o vídeo, eu vou falar essa dica logo. Esse gabarito, ele não tem folga de vestibilidade, tá? Eu já medi, ele só tem um centímetro de cada lado de costura. Ele tem um centímetro de margem de costura aqui e um centímetro de margem de costura aqui, tá? Então, ele não tem folga de vestibilidade. Então, se você quiser acrescentar um centímetro no busto de folga de vestibilidade, tem que ser aqui na cava, tá? Você acrescenta um centímetro aqui na cava e retraça a cava o mais aproximado ao original possível, tá? E aí, isso, a sua cava vai ficar maior e vai influenciar também na hora da escolha da manga, tá? Qualquer variação que você fizer no desenho da cava vai variar na escolha da manga, tá? Então, o ideal é você não se preocupar. Ah, gabarito 38, eu tenho que fazer a manga 38. Não! Você mede a sua cava e vê qual é a melhor manga pra encaixar ali, tá bom? E aí, se na cintura você também quiser folga de vestibilidade, é na lateral que você coloca, aí você retraça a lateral, tá bom? Então, mas assim, nesse miolo aqui, a gente evita mexer, né? Aí, aqui, por exemplo, eu já até fiz um vídeo sobre isso, aqui no meio tem um centímetro de margem de costura. Aí, eu antes pensei assim, ah, então eu vou usar esse um centímetro aqui do meio como folga de vestibilidade, não vou mexer em nada. Aí, deu defeito no decote, tá? Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar o card pra vocês verem, quem quiser. Deu defeito no decote porque eu usei esse um centímetro do meio como folga de vestibilidade, tá? Então, não usem. Aqui é margem de costura. Até no vídeo eu explico o que fazer nessas situações. Quer folga de vestibilidade? É aqui que você vai colocar, tá bom? Eu acho que eu respondi as dicas da colega, né? Espero que eu vou enviar o vídeo pra ela e espero que ela goste, né? E aí, como eu gravei, não custa nada compartilhar com vocês também, tá? Então, muito obrigada por assistir. E se vocês conhecem alguém que usa esses gabaritos e tem dificuldade, compartilhe esse vídeo, tá bom? Ou se você quer conhecer melhor esses gabaritos, né? Alguém que queira conhecer melhor e eu tenho alguns vídeos sobre ele, tá? Então, é só procurar aqui no meu canal também. Então, muito obrigada por assistir. Se gostaram, deixe o joinha, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.